Fala pessoal, beleza? É, tô mais animado hoje. O que é que uma noite de sono não faz na pessoa? Bom, já tô aqui em barulho de novo, tá? Vou começar mais um dia aqui. Acabei de chegar não, cheguei faz um tempinho já. É... Ó, eu não mostrei ontem, né? Aliás, antes eu mostrar como é que ficou aqui e o problema, a solução do problema que a gente encontrou... Ah, deixa eu até abrir aqui o registro, porque tá até fechado. É isso que eu esqueço já. Abri aqui, ó. Água. Eu deixei fechado, né? Porque a gente fez um... A solução do problema ali, mas vai que vaza à noite, né? Então eu deixei fechado pra não ter risco. Vazar sem ser pouca coisa. Galera, já estou melhor, tá? Ontem realmente eu fiquei bem... Ontem teve uma coisa que aconteceu que foi... Não foi o fator decisivo, tá? Pra eu tomar essa decisão, né? De mudar pra São Paulo. Mas foi tipo um... Sabe? Um estalo, sabe? Pá! Sabe? Foi um estalo, assim. Mas obviamente a motivação de eu mudar pra cá não é essa. E ontem eu estava naquele estado emotivo, que eu acho que hoje já acabou, pelo fato de mudar toda a vida. Mas você é muito fraca, também já mudei, não sei o que. Ah, você fala que técnico sai de uma cidade, é pronto. Sim, mas... Eles com certeza tiveram as dores deles pra fazer isso aí, né? Porque não é uma decisão fácil. Eu não estou menosprezando ninguém ou dizendo que a minha dor é maior do que a de ninguém, de forma alguma. Mas pra mim tem um peso, porque sou eu e eu que estou sentindo isso. Então, pô! Despedida da minha mãe, né? Eu já estou pensando lá na frente, sabe? Todos os vínculos que a gente tem, toda a rotina de trabalho que eu tenho lá já, sabe? Eu sou completamente ajustado à Goiânia, né? Assim, eu sou... Pra mim, eu amo aquela cidade, eu gosto muito da cidade. E isso tudo começou a pesar. Eu comecei a pensar, a pensar, tipo assim, tudo que ia mudar, sabe? Tudo que ia acontecer, tudo que ia mudar, isso me fez, tipo, me dar um baque, sabe? Me deu um, nossa, caramba, né? Tipo, é muita coisa e tal, e tal, e tal. Então, não era um apego a absolutamente nada, mas sim as pessoas, né? Sim as coisas, né? Eu fui dar a notícia pras meninas ontem e elas já contestaram na hora, né? Já colocaram algumas objeções. Aí, beleza, né? E tava todo mundo cansado ontem, bem cansado, aliás. E... E simplesmente, é... Elas já colocaram objeção e tudo mais. Hoje, né? Aí, beleza, eu fui pro hotel, elas foram pro quarto, fui pro meu e beleza. Aí, ontem, eu chorei pra caralho no quarto, que verdade é essa, né? Chorei, tomei cachaça ainda, que deu até uma relaxada, né? Pra dar uma tranquilizada. E... Hoje eu acordei, aí eu mandei mensagem pra minha mãe já, falei da minha decisão. Dizia, tu já tomou decisão já, já tomei decisão, gente. A decisão já está tomada. Comigo é muito... Aí, beleza. Hoje, cedo, já tava tudo mais tranquilo, né? Eu conversando com elas, já tava tomando café no hotel. E... Tava bem mais tranquilo. Aí, eu falei, gente, a melhor decisão que tem é essa. Não tem. Não tem uma decisão. Por que melhor? Porque a gente vai expandir aqui em São Paulo. E precisa de uma atenção. Porque... Se vocês estão acompanhando os vídeos, vocês viram a bagunça que tava lá de São Paulo, né? E eu preciso acompanhar mais de perto. Muita gente comenta, ah, é o olho do dono que engorda o gado. Realmente é. Funciona já. Mas eu quero melhor. Eu não quero deixar, sabe? Eu não quero vir de forma urgente. Eu tô passando uma semana aqui, né? Em São Paulo. Sabe? E eu vou ter que voltar mês que vem. Não é só por causa da inauguração ou da implantação dessa unidade aqui. Mas eu vou ter que voltar porque eu tenho que, pô, contratar mais pessoas, entrevistar. Mesmo que seja entrevista online. Hoje dê pra fazer, mas eu preciso ver a pessoa trabalhando, né? Conversar pessoalmente com ela porque é outra história, sabe? Na entrevista tudo bem, mas no dia a dia. Então, aqui eu preciso de uma atenção maior. Como eu disse ontem, as unidades de Goiânia, elas rodam muito bem. Elas funcionam muito bem. São unidades antigas que já tem toda a rotina que sabe como é que é. Lá não precisa de mim. Não precisa. São três poderes redundantes. Há quatro, cinco poderes redundantes lá. Sendo que pode ser dividido e seria melhor dessa forma. Então, assim, na minha cabeça. Aí ontem, na hora que eu pensei, na hora que eu gravei dentro do carro lá, aquilo, né? Porque foi um estalo, sabe? Minha cabeça é assim. Nossa, por que eu não faço isso? Beleza. Aí eu fico trabalhando essa ideia, repensando, sabe? Expandindo. Porque na hora que dá o estalo, você pensa micro, né? No meu caso, eu ainda dou uma visão geral. Uma ampla visão de tudo. Só que aí eu vou expandindo essa visão, né? E falando assim, pô, beleza. Mas eu tenho que mudar isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Aquilo, 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 aquilo. Hoje, depois que eu tirei isso de mim, ontem eu tirei de mim, hoje eu tô bem melhor. Eu tô bem melhor. Eu tô me sentindo de verdade, eu tô me sentindo até aliviado de ter tomado essa decisão. Eu tô me sentindo bem aliviado de ter tomado essa decisão. Me parece uma decisão muito, mas muito sensata mesmo. Pra dar atenção pra empresa. O que eu fico meio... Ah, o que eu fiquei meio assim, é o fato de que... Eu amo Goiânia, como eu acabei de dizer, e eu não tenho nada contra São Paulo. Eu prefiro Goiânia, né? Eu prefiro morar em Goiânia, que é uma capital também. É grande, não é tão grande como São Paulo, mas eu não sinto que falta nada lá. Aqui, aliás, falta... Falta... Que tem alguma coisa aqui que falte lá. Isso não tem. Pelo contrário, lá ainda tem uns botequinhos que eu vou falar pra vocês. Os botequinhos bons, viu? A cerveja lá é mais gelada do que aqui. Já digo pra vocês também. Então, mas assim, o problema é o seguinte. Eu tô abrindo mão, né? De um lugar que eu gosto, pela empresa. Não é por mim, Getúlio. Não é tipo assim, porque eu tenho minhas loucuras. Ah, eu quero fazer isso, eu faço. Mudar pra São Paulo? Beleza, não é um problema. Mas não era uma decisão que eu tomaria, tipo, se não fosse pela empresa. Mas, né? Isso pesa um pouco, sabe? Você tá abrindo mão de uma coisa pela empresa. E, ao mesmo tempo, dá um certo orgulho, né? Porque a gente tá nisso, dedicado a isso, pela empresa e por tudo que tá envolvido a ela. São várias pessoas, vários colaboradores. Então, enfim, né? É isso, galera. Eu tô bem, tá? Tô bem. Ontem eu pensei muito, muito mesmo. Fui dormir, era uma hora da manhã. Depois eu chegou no hotel, sei lá, umas 10 e meia, 10 horas, eu acho. Acho que umas 10 e meia, né? Então, assim, pensei muito ontem. Eu tento pensar, raciocinar, sabe? Avisei minha mãe mesmo. Minha mãe, eu nem respondi ainda. Ela só respondeu agora cedo, porque ela já tava dormindo. Eu comandei mensagem pra ela. Daí eu nem respondi ainda. Ela, como assim? Não sei o que. Tava toda assim. Mas minha mãe e meu pai são de boa. Eles sabem, eles criaram os filhos pro mundo, né? E eles têm noção disso aí. Eles mesmos incentivam isso aí. Não, eu criei pro mundo. Não foi pra ficar embaixo da minha asa, não. Vai embora, né? Quer ir, vai. É ruim, mas, né? Se a gente fala das minhas cachorrinhas, ei, meu Deus do céu. Mas tá bom. Faz parte. Eu posso, do mesmo jeito que eu venho pra cá e fico, eu posso ir pra lá também e ficar lá um tempo e tudo mais. Mas vai ser mais sensato eu ficar aqui nesse momento. Beleza? Galera, aqui na sala. Vamos lá. Ontem, a gente teve um sério problema com a parte de encanamento aqui, né? Que tá resolvido. Ó, se liga. Tá aí, ó. Tiramos o cano, certo? O zelador veio aqui, tirou. Não teve... O meu medo é porque assim, ó. Esse, eu tinha fechado todo o registro. Mas ainda tava brotando água aqui. Não parecia ser pouco. Tava brotando uma quantidade razoável de água. Então, eu chamei o zelador do prédio pra vir aqui e ver. Porque mesmo fechando o registro, tava acontecendo isso. Ele é fechado do prédio todo. Só pra vir tirar isso aqui. Porque se, por acaso, a antiga dona fez o gato aqui, né? Em outra sala, que não tem o registro, alguma coisa assim. Não tem o registro de fechar e abrir. Ia jorrar muita água. O meu medo era esse. Pensou, jorrar? Nossa, ia vazar lá embaixo. Tudo. Ia ser todo zoado. Mas, por sorte, era o registro aqui mesmo. Ficou muita água no cano. Ficava, né? Muita água no cano. E acabava vazando bastante. Só que ele trouxe um pano também. Coisa que eu nem tenho aqui ainda. Trouxe um pano. Secou aqui. Ficou zerinho. Então, parou. Liguei lá. Não tá vazando. Tá vendo? Tá? Não vou agachar não. Porque minhas costas estão até doendo de ontem, gente. Pera aí. Não ia mostrar lá. Mas, tá aí. Tá certo já. Aqui já tava fechado. Já coloquei o prateleiro aqui dentro. Tá? Olha aí. Só pra ver como é que ficou, né? Falta apertar elas ainda. Tá? Coloquei. Eu arrastei pra lá e tal. Tirar aquelas coisas da parede ali. Mas, deu certo essa parte. Tá? 100%. Resolvido. Tá? Então, assim. Beleza. Um problema a menos. Agora, hoje eu vou correr atrás de cadeira. Correr atrás das coisas que tá faltando ainda. Que eu não tive tempo até agora. Fechadura eletrônica também. Já tá aqui, ó. Prontinho. Instalada já. Certo? Olha que da hora. Bonita, né? Bem da hora. Tá aí. Tá? Ó. Tlancado. Muito da hora. É... Eu ia falar uma coisa. Acabei de esquecer o que que é. É... Olha lá. O canão, né? Que tirou. Tá? Bom. Caramba. O que que eu ia falar? Eu ia falar um negócio que é até importante ser dito. É muita coisa, gente. Muita coisa. Tá? Prestou o alarme. Tá certo. Eu tava falando da sirene ontem. A sirene tá escondida aqui. Mas tá num barulho bom. Quer ver? Tá aqui, ó. Deixa eu ver. Ai, as costas. Nossa senhora. Nossa, eu tô tentando agachar e levantar ontem. Viu? Tá bom acosado. Tá? 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 Viu? Aí. Bom, é isso, né? Eu tenho muita coisa pra fazer. Eu devo... É engraçado como hoje, né? Voltando no assunto. Hoje no carro, né? Eu fui deixar as minhas lá na unidade do Jardim Paulista. Aí a Ueda falou assim. Ela tava só calada. Eu falando, né? Ó, tem que fazer isso. Eu colocando os meus argumentos pra o porquê que eu mudaria, né? Aí elas já começaram. Ah, então vai sobrar a sua sala pra gente. Elas já se convenceram que também é uma escolha boa fazer isso aí. Apesar dos pesados, né? Do sacrifício, mas é uma escolha boa. Aí ela falou, TG. Aí a Ueda falou assim, Getúlio. Duvido nada que semana que vem você muda. E eu também não. Porque o apartamento que eu moro hoje, né? Eu acabei vendendo ele faz um tempinho, né? E eu vendi com tudo dentro. Então tudo que tá lá dentro, só as TVs que não, a cama e o computador. Mas tudo que tá lá dentro é da nova proprietária. Então eu não tenho nada a carregar de lá. Nada. E como eu vou sair prematuramente, eu devo pagar uma multa. Então certamente eu devo deixar a TV lá, alguma coisa assim. Eu vou conversar com ela e falar, ó, vamos trocar a multa pela TV. Porque você não vai ter que comprar outra TV, então não vai ter mais. Fica show, né? Porque aí pega um todo mobiliado. Daí eu já pego algum estúdio, né? Que fala. Eu vou pegar um estúdio mesmo, um negócio bem pequeno. Por aqui, tá? Pra todo mobiliado também já. Porque aí fica bem mais fácil, né? Fica muito, mas muito mais fácil. Beleza? Mas galera, eu tô bem, tá? Eu sei que muita gente vai ter comentado. Ontem, nossa senhora, eu coloquei no meu Instagram e vem muita gente falando. Muita gente preocupada, sabe? Não é... É a decisão mais sensata. A verdade é essa. É a decisão mais sensata. Tô bem focado nisso aí. Eu acho que vai ser uma boa decisão. E que vai fazer a empresa engatar, né? A empresa ir até mais longe e mais rápido, tá? Porque se longe, igual eu tô lá em Goiânia, a empresa tá crescendo do jeito que tá, imagina eu estando aqui. Lembrando, em Goiânia, tem o Paulo, que é o gerente geral. Tem a Bruna, a Uelda, a Duante. São as gerentes das unidades, tá? A gente consegue ter um multigerenciamento. E a distância, né? Por cima, que é o mais bacana. Então, o Paulo, ele certamente vai mandar pra Goiânia, como eu falei, né? Não por agora, 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 mas ele vai mudar. Então, assim, tá muito bem encaminhado. Muito bem encaminhado, tá? Obrigado a todo mundo que mandou mensagem lá no meu Instagram, no meu WhatsApp, né? Quem tem o meu WhatsApp, poucas pessoas, felizmente. E, pô, dando mensagem de força depois de ontem, né? Que ontem eu meio que fiz um desabafo lá também, que eu tava muito emotivo em relação a isso. Muito obrigado de verdade, tá? São coisas da vida, gente. Faz parte. E vocês estão acompanhando isso de perto, né? Eu tô mostrando pra vocês de perto. Beleza? Quem quiser enviar equipamentos, acessa o site. Primeiro link na descrição do vídeo aqui. Fala que a versão do robô. Lá tem informação pra você trazer ou enviar equipamentos. Além do que, tem uma aba também no site, no canto superior direito. Trabalhe conosco. Nessa aba, você tem as informações, as instruções pra poder enviar seu currículo. E também, seguindo as orientações, mandar seu portfólio, vídeo de apresentação, que constantemente a gente precisa contratar pessoas para as empresas, que ainda mais tá expandindo, tá? E a gente tem um plano de mais unidade aqui em São Paulo ainda. Então, pensa, né? A gente precisa muito de um pessoal capacitado pra isso, beleza? E, área de membros, tem um conteúdo exclusivo. E o segundo link tem alguns cursos também disponíveis lá, beleza? É isso aí, valeu! Tchau, tchau!